Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que o meu chroma key não fique muito bugado, porque eu tô fazendo uma reforma aqui no laboratório, como vocês podem ver de fundo, olha só como tá. É, meus amigos, vamos ignorar aí a reforma, mas vamos lá. Então, é o seguinte, o League of Legends foi hackeado recentemente, muita gente tem falado sobre isso, e a Riot, né, recebeu uma ameaça, né, dizendo que se ela não pagasse um valor de resgate pro código fonte do League of Legends que foi vazado, eles estariam divulgando esse código fonte na internet. A ideia é que os caras deles provavelmente queriam vender pra Riot, né, ou pra eles resgatarem, mas eles iam tirar uma cópia e vender na Deep Web, basicamente. Então, a Riot ia pagar e os caras iam receber depois de novo. Então, a Riot disse que não vai pagar e também entrou em contato com o FBI pra ir atrás da pessoa que tá vendendo o código fonte, e já saiu, né, aqui ó, essa aí basicamente seria a venda do League of Legends. O código fonte do League of Legends está à venda por 1 milhão de dólares. E tem coisas sobre o anti-cheat do League of Legends e também o anti-cheat do Valorant. Olha, não sei dizer pra vocês se é real ou não isso, porque é muito difícil da gente tirar conclusões, né, mas de qualquer maneira é fogo, mano. Muita gente deve estar pensando, e aí, se eu comprar League of Legends, o que eu vou poder fazer com isso? Eu vou ver os próximos campeões que estão em desenvolvimento? Eu imagino que tem algumas informações sobre habilidades de personagens que estão em testes, ou até mesmo modos de jogo, mas a maior parte das pessoas que estão interessadas nesse código fonte provavelmente estão interessadas porque elas querem abrir o servidor pirata de LoL ou porque elas vão fazer hacks muito mais poderosos. Que inclusive a Red já veio ao público dizer, né, que eles sabem, né, que o hack foi levado, o código anti-hack do League of Legends, e que eles estavam pretendendo atualizar ele de qualquer forma, e que isso meio que foi aquele tchan, sabe, pra eles fazerem isso, pra eles fazerem essa atualização no anti-hack do LoL. Acho que já estava na hora de acontecer mesmo, né, e pelo menos algo bom vai vir disso daí. Agora, não sei se está valendo aí um milhão de dólares por esse negócio do League of Legends. Será que vale tanto assim? Eu, sinceramente, não manjo nada disso, mas está aí, League of Legends à venda por um milhão.